O Banco Central divulgou uma nota esclarecendo que instituições financeiras estão autorizadas a encerrar contas com irregularidades cadastrais. Mas as regras asseguram que os clientes têm direito ao dinheiro, assim que regularizarem a situação. No caso da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que recentemente suspendeu contas com erros cadastrais, não há qualquer prejuízo para correntistas e poupadores da instituição. Qualquer dúvida, basta ligar para a Caixa no telefone 0800 726-0101 ou acessar o site www.caixa.gov.br.